E aí Raquel, tudo bem? E aí Prajata, tudo bem? Cláudia! Raquel! Tudo bem? Como você tá? Prazer falar contigo aqui. Prazer te conhecer. E eu quero que você fale de você. O que é que te trouxe até aqui a se inscrever? O que é que você acredita? Quais os fatores que podem te motivar ou te desmotivar no ambiente de trabalho? Qual a sua expectativa em relação a este programa, senhora? Eu sou sonhadora. Eu já me imagino em São Paulo, que é o escritório da Deezer. Ah, daqui a uns 5 anos ser uma editora também de um estilo específico, me conectar com os artistas que estão nessa cena, com os festivais. Se você recebeu o material de um artista que você não conhece nada, o que você faz? O que você faria? Eu escuto uma, duas vezes, três vezes. Vou buscar o artista, o histórico dele, quais são as influências dele e ser afetada pela arte dele. Porque pra mim, música é como se fosse olhares, olhares diferentes. Toda arte, ela é sensível por si só. E aí sempre a gente tem que saber reconhecer. Eu vi muito de mim. É muito bom a gente se refletir no outro, né? Muito bom a gente se enxergar no outro. Eu espero que você seja muito feliz na sua jornada. É muito legal poder falar aqui com você hoje. Esse é o caminho. E você me enche de esperança, assim, pra acreditar no que eu quero fazer, sabe? E eu sei que você vai fazer isso por outras pessoas também. E eu desejo, assim, muita sorte pra você. Independente do que aconteça, eu tenho certeza que sua cultura é brilhante. Obrigada e volte sempre, Raquel. Eu queria dizer que você foi a nossa escolhida. Você foi a aprovada da vaga. Ai, gente. Parabéns. Obrigada, Romar. Raquel por Raquel. A melhor recomendadora de música que você vai conhecer. Tentando conquistar o mundo e ser a próxima é Beyoncé. E se você ama açaí, paçoca ou cerveja, vou dar mensagem. Ai, um dia perfeito é um dia que eu acordo cedo, vou pra praia. Ai, eu tomo um açaí lá, ou eu como um biscoito globo com uma arte que eu adoro, volto pra casa, encontro as minhas amigas. Dia de sol, claro. Complete a frase. A Deezer é o lugar que eu acredito que eu vou me tornar o que eu sempre quis ser. Uma pessoa que trabalha diretamente com música, que tem contato com artistas incríveis, que trabalha em projetos incríveis. Então, acredito que a Deezer é esse o lugar. A Deezer é o lugar que eu acredito que você vai conhecer.